A cada dia, em todo o amanhecer Esperança que nasce e cresce Potencial a oferecer Acreditamos no futuro Trabalhando no presente No território dos cocais Produzimos mais e mais Com a força da nossa gente Pescado na mesa A gente sabe garantir Vocação, habilidade Psicultura do Piauí No Festival do Peixe A festa quem faz é a gente Venha conhecer, venha pra cá O que tem de melhor Aqui você vai encontrar No meio rural O peixe está crescendo muito A criação de peixe está crescendo muito Mas precisa de ser bem divulgado Pra que todo mundo conheça Sabe que o Piauí tem grande potencial E a gente só tem que agradecer A iniciativa das autoridades De trazer esse festival bem pra perto da gente E que o Festival do Peixe E Feira de Piscicultura Vem pra Esperantina Conheça a nossa cultura O Festival do Peixe Ele é importante porque Tanto traz informação pra gente Como divulga o trabalho da gente De 26 a 28 em julho É especial Tem a Feira de Piscicultura Tudo de peixe Tudo de peixe é o festival E é de uma imensa alegria Participar desse festival Porque só traz frutos bons No Festival do Peixe A festa quem faz é a gente Venha conhecer, venha pra cá O que tem de melhor Aqui você vai encontrar O Festival do Peixe tem o nosso apoio Porque com esse evento Reconhecemos a possibilidade De crescimento ainda mais Da piscicultura do nosso Piauí A piscicultura é uma das cadeias De produção que vem se consolidando No cenário da economia piauiense Eu acredito no Festival de Piscicultura De Esperantina Porque é um excelente meio É uma excelente oportunidade Para os produtores da cidade E da região apresentarem seus produtos E os clientes Não só daquela região Como de todo o Piauí Bem como os distribuidores Conhecerem de perto a qualidade Do peixe que é produzido ali Trabalho e economia Crescem por aqui Piscicultura ascendente É no Piauí Pai do peixe que é produzido ali Pai do peixe que é produzido ali Pai do peixe que é produzido ali